Olá, eu sou a Amanda Muniz, sou atriz, locutora e dubladora. E estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Clínica Vizia. A aparência conta muito nos dias de hoje e é certamente o nosso melhor cartão de visita. A Clínica Vizia é uma referência nacional em tratamentos estéticos e dermatológicos. A Clínica Vizia localiza-se em bairro nobre de São Paulo, próximo ao Parque do Ibirapuera, e possui estacionamento próprio. A Clínica Vizia possui equipamentos de alta tecnologia e lasers de última geração, que associados à experiência internacional de seus profissionais, a torna uma grande referência em tratamentos de rejuvenescimento, manchas, varizes, bioblastias e entre outros. Para avaliação corporal, além da experiência dos seus profissionais, a Clínica conta com um sofisticado aparelho que faz a avaliação computadorizada da pele, que revela a quantidade e profundidade de manchas, a textura da pele, quantidade de poros, rugas e vazinhos, o que nos ajuda a indicar o melhor tratamento para nossos pacientes. Para avaliação corporal, dispomos do mais moderno aparelho de bioimpedância, que avalia de maneira precisa a composição corporal de cada segmento, como tórax, abdômen, braços, pernas e mostrando a quantidade de água, músculo e gordura em cada região. Assim, podemos identificar a gordura localizada e focar nossos tratamentos, objetivando o melhor resultado e satisfação do nosso cliente. A Clínica Bísia localiza-se na Rua Bento de Andrade, número 292 Jardim Paulista. O telefone é 11 378 6532 e o nosso site www.clinicabísia.com.br Aguardamos a sua visita!